Olha que rio mais bonito que passa dentro da cidade Aqui é a cidade de Uberlândia Mas olha lá, ele desce aqui De um rio largo Que é tudo pra ser um rio excelente de peixe, muito bom Mas aí, o que o ser humano faz? Destrói todo o rio, cheio de lixo Só aqui, tô vendo mais de 7 pneus, só aqui próximo da ponte Um rio bom, bonito, era pra ser tudo um rio farturento de peixe Mas, o ser humano destrói tudo, né? Com a poluição Ali você vê uns cagodos, só cagodos que tem Cagodos, moto velha, bagunceira de coisa Mas é isso aí, o rio Uberabinha Que porta dentro da cidade de Uberlândia, Minas Gerais